Rolim Esportes está aqui no CT do Guaporé Esporte Clube para falar de um jogo de suma importância que acontecerá hoje às 19h30 no estádio Cassolão. Tiago Constância está aqui ao meu lado, técnico da equipe Sub-20. Tiago, um jogo de suma importância hoje para a equipe do Guaporé. Verdade, meu irmão. O que eu tenho transmitido muito para eles é a importância e deixar esse legado positivo. E na verdade isso vem acontecendo. Os meninos vêm trabalhando arduamente e os resultados vêm acontecendo. Hoje é um jogo crucial que nos permite já poder visualizar a classificação antecipada. Então cabe a nós nos impor hoje dentro de casa. É uma equipe fortíssima tecnicamente, fisicamente, mas a nossa equipe está imbuída a buscar esse objetivo. Estamos em casa, cremos que a torcida vai comparecer e vai ser um episódio maravilhoso hoje, eu creio, para os meninos. Um grupo competitivo como esse cabe a nós nos impor dentro de casa e somar pontos fora. Foi isso que aconteceu. Lá em Vilhena foi um jogo onde nós dominamos praticamente o jogo todo, buscamos o resultado e cedemos no final. E hoje vai ser completamente diferente. A postura, a entrega, a dedicação em busca desses três pontos importantíssimos contra uma grande equipe, nós sabemos. Tiago, já pode adiantar a escalação alguém que você queira colocar ou o time vai vir da forma do jogo anterior que teve? Na verdade, nós adotamos uma postura mais fortalecida lá em Jiparaná, com três zagueiros. Hoje nós mudaremos. Não foi muito bem absorvida. E hoje nós entraremos com o nosso setor defensivo compacto, com o nosso meio campo pronto para buscar as alternativas, para fechar os espaços. E vamos para cima. Cabe a nós nos impor hoje. Importantíssimo. A torcida do Guaporé que, como pareceu, vai vir então um Guaporé ofensivo, claro, jogando dentro de casa, mágica, obrigação também, partir para cima do adversário. Sem dúvida. E o futebol é isso, né? Um futebol organizado, um futebol compacto, né? Nossos três atacantes lá na frente sempre buscando situações de gol, situações objetivas. Nosso meio sempre muito compacto, mas também saindo para o jogo com os nossos laterais. Então é time ofensivo, joga-se e faz o cenário mais bonito. A companhia, a estada de vocês é muito importante. Nós convidamos a torcida do Guaporé, a Rolim de Moura toda, que vem encher o caçolão às 19h30. E vocês é mais um jogador nosso. Nós precisamos do incentivo de vocês, do acreditar de vocês, para que nós possamos buscar esse objetivo juntos.